Oi bebês, tudo bom com vocês? Temos hoje um vídeo de indicações de produtos da Cefra Brasil. Recentemente eu gravei o vídeo da Cefra Americana falando das promoções, o que eu acho que vale a pena comprar e alguns meninos me pediram para fazer da Cefra Brasil porque está rolando promoção direto agora nos últimos dias. Alguns produtos vocês também encontram na época cosméticos, na The Beauty Box. E certamente vai ser um mês de Black Friday, é um ótimo mês para vocês comprarem maquiagens, dermocosméticos. Depois eu posso fazer um vídeo de dermocosméticos também. Esse vídeo eu gravei no ano passado com as minhas maquiagens favoritas da Cefra Brasil, mas gente, mudou tanto, mas mudou tanto, tem pouquíssimas coisas repetidas porque foram muitos lançamentos e a Cefra até que trouxe muita coisa bacana aqui para a gente, principalmente de pele. Eu tenho muita indicação de base, coisas assim, que eu não tinha tanto antigamente. Não é muito o que acontece com primers. A maioria dos que eu tenho, assim, que são tipo os top favoritos, eles não vendem aqui do Brasil, que é o primer da Hourglass, que é o primer da Charlotte Silver. No entanto, quem usa muito primer, quem se habitua com primer, gente, não consegue nem no dia a dia ficar sem primer. E um primer que eu gosto muito para o dia a dia é, surpreendentemente, o primer da Benefit, que é uma marca que eu, honestamente, não ligo muito. Eu acho aquelas caixinhas de blush iluminador, assim, super desanimadoras. Eu gosto de embalagem bonita. Perde muito, sabe, por ser de papelão. Não é uma marca que me chama tanta atenção. Mas esse primer aqui, eu devo dizer que eu gostei muito para o dia a dia, assim, o batidão mesmo. Ele não obstrui tantos poros, sabe? E ele não me deixa, surpreendentemente, tão oleosa quanto o Professional original, apesar dele ser hydrate, né, dele ser hidratante. Eu acho que ele deixa, assim, um aspecto muito viçosinho para a pele, mas sem ficar extremamente oleoso. Ele não tem luminosidade, mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele estilo que deixa super mate, esfarelento quanto o Professional comum. A texturinha é muito parecida, só que ele é mais emolientezinho, sabe? Então, tem um vídeo aqui no canal que eu faço uma batalha dele com o Professional original, mas eu, assim, no dia a dia, eu gosto muito desse primerzinho aqui da Benefit. Eu, nesse último ano, eu testei o primer All Nighter, da Urban Scale. Eu não achei essa Coca-Cola toda. Eu acabo preferindo o da Milk, que eu tenho, o da Huda Mate. Agora, vamos falar de base, né? A minha religião, na verdade, sempre foi a, tipo, esse de Born This Way, essa base que tem uma cobertura super alta, mas ela tem um acabamento super natural, assim, ela não é extremamente mágica, fica super bonita na pele. Eu gosto muito também da Peach Perfect, que é um outro clássico aqui das minhas indicações, né? É excelente para pele oleosa, é uma base, assim, que é levinha, ela não fica, sabe, desconfortável na pele, a duração dela é excelente. Assim, é uma das minhas best friends agora aqui no verão. Mas as coisas mudaram, viu? O jogo virou, porque eu tenho, assim, muitas bases favoritas, assim, de um ano para cá. Eu vou começar falando da que eu estou usando hoje, que foi um dos últimos lançamentos, a Idol Ultra Wear Nude, que é a versão, assim, mais levinha, mais aquosa, mais fluidinha da nossa queridinha Idol Ultra. Eu nem tenho mais, porque a minha já acabou, e eu acho ela maravilhosa. Uma base de cobertura média, com acabamento também natural, sabe, não fica reboco, é um acabamento bonito, um acabamento rico, o cheiro dá riqueza. É um outro clássico, assim, maravilhoso. Mas ela não convivei com essa versão que eu gostei muito para o dia a dia, tá vendo? Uma base que fica muito naturalzinha, cara, de pele mesmo. Olha, ela não cobre todas as imperfeições, porque ela é realmente muito fininha, sabe? Mas ela tem um aspecto muito, muito, muito bonito na pele. Eu gosto bastante porque ela tem um efeito luminoso contido, sabe? Então, é muito bacaninha essa base aqui para o dia a dia. Uma outra na pegada dia a dia, que eu gostei pra caramba, assim, que já teve vários por culpas da Lude, é essa base aqui da Givenchy, né? Na verdade, é um tint. Radiance Perfect Skin Tint. Na verdade, a proposta desse produto é ser um produto mais dia a dia, tem fator de proteção solar 25. É um produtinho assim também. Ele não chega a ficar fino na pele, viu? Ele tem uma cobertura bem melhor do que essa da Lancome. Eu acho que ele acaba tendo uma carinha um pouco mais de base, mas ainda eu acho muito confortável. Eu acho que quem tem a pele mais oleosa vai gostar desse da Givenchy, porque ele é um pouco mais sequinho, sabe? Eu acho esse da Givenchy, ele é um sequinho, ainda sem incomodar, sem ficar aquela coisa esturricada na pele, com uma duração bacana e um preço, assim, bem chuchu. Às vezes, quando tá na promoção, gente, fica um preço, assim, de R$140, umas coisas assim. Eu comprei ele numa dessas promos e foi um produto que me surpreendeu muito. A minha cor é a N200, né? A da Lancome. A minha cor é 025. São duas cores, assim, recentes que ficam ótimas. Uma outra queridíssima aqui, mas eu acho que essa já vem a substituir as minhas queridinhas, assim, mais com uma cobertura média, mas ainda no natural, ainda no que tá usando muito hoje, assim, que tem uma carinha de pele, né? Não fica aquela máscara. Essa base aqui é da Shiseido. A Synchro Skin Self Refreshing. A minha é na cor 240, uma cor neutra que fica ótima também. Ela adapta muito bem na pele. Ela não costuma vincar muito, assim, nas nossas áreas, sabe? Nas nossas linhas. Eu acho que ela tem, tipo, um efeito botoxzinho, sabe? Porque ela fica realmente lindíssima na pele. A duração dela, só que eu não acho, assim, a mais incrível de todas, porque ela tem essa naturalidadezinha dela bem latente, sabe? Eu acho que entre a Idol Nude e a Givenchy, essa daqui eu acho que dura menos, mas ainda na minha pele a duração dela é boa, sabe? Eu fico digna. Nada que um pozinho, assim, umas 6 horas depois, né? Não dê uma resolvidinha. Uma base que eu gosto muito pela plenitude que ela me passa, sabe? E apesar dela ter fator de proteção solar 30, eu uso de noite, eu uso de dia. Nunca notei, assim, que ela refletiu drasticamente em flashes. E eu acho ela uma base muito democrática. Eu conheço pessoas que têm a pele mais seca, que gostam dela. Pessoas que têm a pele oleosa também, que curtem. Porque ela é realmente muito bonita. Então, essa aqui seria a minha indicação, de repente, pra uma pele mais seca. Aliás, a Chiseido arrasa em base pra pele mais seca. Porque eu não sei se ainda vende na Sephora Brasil, se saiu de linha, mas a Chiseido, assim, com a Skin Glow, é uma excelente base pra pele seca, viu? Maravilhosa, é uma base molhadinha, né? Super leve, não marca nada, né? Aquela cara de milionária, tipo Carolina Ferraz, gritando. Eu sou rica. Ela não derrete na minha pele oleosa, quanto derrete a da Guerlain, a L'Essential, por exemplo. Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação à base, comenta aqui embaixo nos comentários. Inclusive, gente, não esqueça de dar o seu curtir aqui nesse vídeo para que essas dicas sejam compartilhadas com mais e mais pessoas, tá? E agora falando de corretivo, gente, não tem como não indicar esse chuchu aqui da Dior, o Forever Skin Correct, porque ele fez, assim, calar a minha boca. Porque eu não gostava de nada de pele da Dior. Ah, Dior me deixa mais velha. Dior marca as minhas linhas, mas esse corretivo é um corretivo maravilhoso. Apesar de eu não amar ainda tanto as bases, ainda as reformuladas, tipo a Forever Nova, a Forever Glow também, eu acho que ela é muito molhada, ela samba um pouquinho na minha pele. A Backstage eu já acho, assim, vibe sequinha demais, mas esse corretivo, olha, eu acho tudão, viu? Tudão. Ele tem uma cobertura média que você constrói pra uma cobertura bem altinha, sabe? Não chega a ser um Shape Tape da vida, mas ele cobre bem, ele tem uma textura cremosa que se adapta aqui na área dos olhos. Tudo de bom, Brasil. Eu indico ele pra quem tem a pele seca, quem tem linhas. Não vou indicar nenhum outro, porque ele é o melhor que temos aqui na Cefra Brasil. Eu gosto muito do da Lancome, mais dólar e outra que eu falei no ano passado, o Camuflage. Só que ele é muito pastoso, assim, ele é uma pasta. Quem tem olheira funda, pode ser que acumule, mas quem tem problema de coloração, tipo olheira roxa, olheira verde, tipo, ele cobre tudo. O bicho cobre, assim, até todos os mentiros passado, que a cobertura é power. Mas não quero indicar nenhum outro sem ser esse aqui da Dior, porque ele se basta. Ele também dá certo em pele oleosa. Maravilhoso. E de pó, gente, eu vou falar pra vocês que os melhores pós que eu tenho, eles não vendem aqui na Cefra Brasil, viu? Não é como base, assim, que eu tenho todas essas... Muito que eu amo e, assim, eu fico meio numa... Sabe? Os meus que eu gosto... Um que eu gosto muito é o Peach Perfect da Too Faced. Se você não tem a pele oleosa, te esquece esse produto aqui. Ele não é tão fino, mas ele dá um blur tão bonito aqui nos polos, ele segura bem a oleosidade, que eu acho que eu supero essa questão dele não ser o pó mais fino do mundo. No entanto, tem algumas pessoas que acham que ele dá uma escurecida, assim, na base, por baixo. Isso não acontece comigo. As pessoas até chamam de oxidar, né? Mas oxidar não é a palavra mais correta, assim, digamos. Quando é ali no decorrer do dia, várias outras questões podem ser que influencie, na verdade, o escurecimento do produto na sua pele. Questão do skin care, questão do seu próprio pH, do suor, do inspiração, né? Mas eu escuto algumas pessoas acharem que esse pó, ele dá uma escurecida. No entanto, em mim, ele não escurece. Eu tô usando ele hoje, tá? Tô usando só ele. E olha que eu tô usando ele com o corretivo da Dior, que não é o mais claro que eu tenho, sabe? Ele é um corretivo muito da minha cor. Ele é na cor 2N. Ainda da Too Faced, eu acho que esse é o pó que eu tenho mais naturalzinho, que marca menos aqui, que vende aqui no Brasil. É o Born de Sway, tá? Mas ainda pra pele seca, eu acho que é uma área tão complicada que, assim, muita gente fala do da Shiseido. Eu não tenho o da Shiseido, mas dizem que é muito fino. É importante demais ser um pó, assim, bem fino. Eu gosto muito da Hourglass, né? Aquele veio translúcido, que eu sempre falo aqui. do da Charlotte pra pele seca, porque eles são realmente ultra, ultra finos. No entanto, esse Born de Sway, ele é bem naturalzinho, sabe? Eu acho que quem tem pele seca, de repente, pode testar ele pra ver se se adapta. Um hino que, infelizmente, eu não vejo na Cefra Brasil há muito tempo, é esse Velvet Tizer aqui da Hermônica, que é o pó mais fino que vende aqui, eu tenho a maior certeza do mundo. Ele parece uma maizena. Gente, ele é muito fino, muito fino, muito fino. E ele blinda a maquiagem, sabe? Você passa, parece um negócio que cola na cara e fica, assim, blindado o dia inteiro. É o meu melhor amigo, assim, no alto verão. Graças a Deus, é a minha amiga Renata. Eu tenho um backup dele, porque eu nunca mais vi ele na Cefra, gente. Nunca mais vi. Uma pena. Tá? De pó compacto, assim, duração, pele oleosa. Tem o All Nighter da Urban's Cake, que vende na Cefra também. Eu não tenho, mas eu já testei ele. Ele realmente dura bem. Mas não é o pó mais fino do mundo, né? De compacto, pra mim, um favorito, assim, minha indicação maior sempre vai ser Charlotte Tilbury pra vocês, é o pó da Gucci. Mas pra quem quer uma coisa, assim, pele oleosa com muita duração, o pó compacto Urban's Cake All Nighter, com certeza, aí pode ser um grande aliado. Pra quem tem a pele seca, né? É normal pra seca, ou gosta de uma luminosidade, assim, de pó compacto, tem o pó da Laura Mercier. Vocês sabem, eu não sou muito fã de Laura Mercier, né? Mas produtos bons devem ser contemplados. Eu não tenho ele, mas eu já cheguei a testar ele. Se chama Candle Glow. É um pó, assim, bem fininho, com uma luminosidade bem contida. Eu ainda prefiro o da Hourglass, né? O Ambient Lighting Powder. Eu acho ele mais bonito, mas esse da Laura Mercier, digamos que pode ser um bom substituto que você encontra aqui no Brasil. Gente, um outro pó que eu preciso indicar aqui, na verdade, é uma base em pó. É a base em pó da Too Faced, né? Falando em Família, Bordes Sway. Essa base em pó é muito boa pra quem tem pele oleosa. Eu acho que ela fica com um jeitinho aveludadinho, empoadinho, mas não é nada que um Fix Plus, uma aguinha dessa de beleza qualquer. Não tire o jeitinho, assim, mais empoado e deixa uma pele super natural, super bonita, respirável, para o giz de pressa. É muito boa porque a cobertura é excelente, gente. Excelentemente. Não parece uma basezinha, só que nessa forma, sabe, facinha de aplicar que você vem com a esponjinha, já aplica a esponjinha boa, você pode aplicar com um pincel gordão também super rápido para a pressa. Esse produto aqui é maravilhoso. Eu gosto muito mais do que é a da Shiseido, que é a da MAC Studio Fix. Blush, gente, não vou operar aqui nos blushes que vocês sabem que a minha coleção de blushes é enorme, né? Eu vou fazer duas indicações de você bem concisa, cremoso, Fenty Beauty, maravilhosos, precinho chuchu, amigo, vale muito a pena. As cores são lindas. Eles, assim, esse aqui é o Coolberry, ele tem, sabe, uma luminosidade. Já esse aqui, o Summer Time Wine, ele é totalmente opaco. E eles são muito pigmentados. Eles parecem pequenos, gente, mas, junto por Deus, você semi-encosta aqui e já sai assim, produto pra caramba para você passar. Eu gosto de aplicar com o pincel do Old Fiber, mas eu aplico também com o dedo, dando batidinhas. Eu aplico também com a esponja seca, úmida, do jeito que ela tiver. O produto cremoso, gente, quando é bom, ele aplica de qualquer jeito, tá? Não tem essa frescura não, viu? E de blush em pó, o meu favorito da Sephora Brasil é esse aqui da Kat Von D, né? O meu é esse na cor Snapdragon, que é uma cor, assim, power, gente. É uma cor chinelada, tá? Você tem que passar ele com o pincel bem fofo, semi-encostar e aplicar. Ele fica com um queimadinho lindo aqui na bochecha. É um blush que tem um aspecto super nuvem. Se você tem a pele oleosa e tem medo ainda de blush cremoso, ai, não gosto, prefiro em pó, aqui na minha cidade faz muito calor, é muito úmido. Cara, é esse da Kat Von D. Além da embalagem ser linda, o preço dele não é absolutamente caro, né? E eu acho uma excelente opção. Tudo bem que não tem uma grande variedade de cores, mas tem umas cores muito bonitas como a Rosebud, a Fox Love. Essa daqui, pra quem tem pele morena, negra, fica tudo de bom. Então, fica a dica. De iluminador, claro, não tem como ser outro além da paletinha da Dior, né, gente? Atentas porque, gente, eu tenho visto, assim, relatos, assim, avassaladores que as pessoas estão recebendo os iluminadores descolados, tá? Eles vêm, assim, descolados do pan, aí você tem que rolar uma gambiarra brasileira, né, pra você colar ele de volta, que é, ou você passa cola de cílios, ou você passa super bonder, ou você passa alguma outra cola que você tem aí de unha, né, porque aí você recompacta o bicho aqui dentro. Eles não vêm quebrados, eles vêm descolados, tá? É isso, ou você ficar naquela eterna batalha na Céfara Brasil, né, pra retornar, né, pra devolver o produto que vem com defeito, você tem direito, tá? E aí depois aquela batalha pra receber o enxorvo, mas gente, joguem duro, porque é direito de vocês. Se vier com defeito, você, ah, não quero, tô pagando 300 reais essa pretenda da Dior, é um abuso eu ter que colar. Você está certa, tá? Você tem o direito de devolver, então joguem duro. Mas, pra quem quiser superar esse problema, a paleta é muito boa, né? Mas às vezes você também vai ter a sorte, você vai ter a sorte de não vir descolado, porque a maioria tá vindo descolado. Mas enfim, eu gosto muito dessa daqui, que é a Universal, que tá assim, eternamente esgotada. E eu comprei agora a Rose Gold, que é... Aqui, gente, essa é a Rose Gold das paletinhas novas. A minha tá cheia desses pontinhos, porque ela veio toda solta, como eu havia mencionado, que ela veio toda descolada. Eu dei uma pressionadinha, assim, com o dedo só, mas ela veio toda pra cima. Eu mostrei até lá no Instagram. Mas as cores são lindas, olha, lindíssimas. É uma paleta tão cara, um produto tão caro pra mim, assim, sabe? Todo desmantelado, né? Dá uma dó, né? Do nosso dinheiro. Eu continuo indicando, mas eu indico que vocês comprem na loja, porque na loja vocês conseguem ver se tá quebrado ou não. E na loja tá operando os descontos. Eu tô usando hoje aqui o douradinho misturado com o clarinho, sabe? Tá vendo? É um brilho, assim, bem espelhado. Eu não acho que é um brilho grosseiro. Eu acho que é um iluminador, assim, um dos meus favoritos. Fora que eu acho uma paletinha linda, né? Ela pode não ser das paletas mais chiques, né? Mais sofisticadas, mas eu acho, assim, bem clean, bem moderno. Acho que vocês têm que ficar atentos também que tem uma mais pro dourado que tem alguns tons ali um pouco parecidos. e ela pode ficar também escura pra quem tem a pele assim, bem clarinha. Mas tem uma mais escura de todas que eu achei ela tão bonita também. Tão bonita. Essas pessoas estão, assim, um arraso, um deslumbre, tá? E a promoção é a melhor hora pra você comprar porque elas têm um preço, assim, puxado. Eu lembro que no ano passado eu comprei essa daqui por R$249. E, tipo, elas aumentaram muito, obviamente, porque o dólar, né? Está pela hora da morte, não é mesmo? Agora de bronzer, minhas amigas. Gente, não me força a indicar bronzer aqui no Brasil tendo Charlotte Tilbury, Gutt, que são a perfeição em forma de bronzers, tá? Vamos esforçar bastante aqui porque o que acontece? O meu bronzer, bronzer favorito, ele nunca mais voltou na Cefra Brasil, que é o Chocolate Gold da Too Faced. Ele, está vendo, tem essas partículas. Olha como ele está, assim, bem amado, não é? partículas douradas, ele dá um aquecimento maravilhoso, assim, nas extremidades. Não é contorno, é bronzer, tá? Eu gosto muito desse produto, mas cheirinho, sensacional, embalagem check, mas para sempre esgotado. É tipo o Velvetizer, sabe? É o coração partido, não é mesmo? Dos que tem aqui, honestamente, eu gosto muito da fórmula dos bronzers da Fenty. Tanto a fórmula cremosa, que é muito boa, quanto a fórmula em pó, que é maravilhosa também, esfuma nuvenzinho, esfuma fácil, mas, gente, as cores são horríveis. As cores são péssimas. Esse cremoso aqui, eu comprei essa cor mais fria, né? Assim, vou fazer um contorno bem malé, é um contorno asfalto. Tem a aplicação dele no vídeo da Fenty, tá? Aliás, tem dois vídeos falando de Fenty aqui. O em pó, eu gosto muito da fórmula, mas essa cor também aqui é Private Island. É horrível essa cor, porque é muito quente. Ela chega assim, olha só, não fica, não tem cor neutra quase nessa cartela de cores da Fenty, sabe? Então, apesar de eu gostar muito da fórmula, eu não amo muitas cores. Eu acabo não usando tanto por causa das cores, mas gosto da fórmula, fica aquele bug, tá? Se você encontrar uma cor bonita pra sua pele, ou se você gosta de um bronzer muito quente, pode ser que você se encontre ali com algum tom da Fenty Beauty. É igual esse filhinho aqui. Esse aqui meu é Mara, tá? Terra Cota da Guerlain. Eu acho que é um dos melhores bronzes que tem aqui na Séfora, com certeza, tá? Mas a maioria que eu vejo é laranjado. É meio telha, meio cacô de tijolo, passei barro aqui. pouquíssimos são neutros que ficam bonitos na pele. Porque por mais que use como bronzer, eu também não gosto de tijolada na cara. Então, esse aqui, por exemplo, olha que cor bonita, mas foi uma edição limitada, não tem mais. Então, se você, por um acaso, achar uma cor bonita, assim, pesquisar no Google Swats, tá? Porque a Guerlain também, Guerlain, Guerlain, sei lá como pronuncia, tá sempre mudando, trazendo novos, novas cores desses terracotas, vale a pena. Porque, assim, eu gosto do cheiro, eu acho um cheiro rico, os compactos, geralmente, são muito bonitos e o produto realmente é bom, ele esfuma bem, sabe? Mas eu tenho esse problema com cores, né? Com quase todos os bronzers maravilhosos que tem aqui no Brasil. Então, assim, as indicações que eu tenho do fundo do meu coração, eu acho, assim, que vale mil por cento a pena, infelizmente, não são daqui ainda com relação a bronzer. E acontece a mesma coisa, gente, com paleta de sombras. Eu não tenho uma paleta de sombras pra mostrar aqui pra vocês que eu amo e verdadeiramente que tem aqui no Brasil. Ano passado, eu mostrei a Born to Run da Urban Decay, né? Porque é uma paleta completinha. Assim, se você não tem muitas paletas, é uma paleta que vai ser legal. Mas, assim, pra quem... Eu vejo muitas seguidoras minhas aqui do nosso caminho já tendo muitas paletas. né? Então, não vai ser uma edição maravilhosa, incrível, porque a fórmula, eu não acho muito maravilhosa, incrível. É uma fórmula boa? É. A qualidade ruim? Não. Mas, tem tantas paletas melhores, sabe? Aí, eu fui, parei, pensei, quais foram as últimas paletas que eu testei aqui da Sephora Brasil? Eu lembrei da paleta da Fenty, que eu comprei e não amei tanto. Aí, eu lembrei da paleta da Too Faced, de aquela Born Sway nudes, que eu gostei, mas também não foi aquele amor, sabe? Incrível, maravilhoso com relação à fórmula. Na verdade, gente, pra ser muito sincera, eu não quero parecer metido aqui, mas quando a gente, assim, quem é minha seguidora e tem, vai me entender. quem começa nesse caminho de Charlotte Tilbury, Natasha Denona, Pat McGrath, acaba que as outras vão ficando, sabe? Vão ficando ruda. Acaba, sabe? Que o Urban Decay vai ficando um pouco pra trás, Too Faced vai ficando um pouco pra trás. Honestamente, eu não tenho nenhuma atualmente que eu falo, que vende aqui no Brasil e falo, gente, compra essa paleta, que ela é maravilhosa, de sombras, tudo de bom. Não tenho, tá? Eu vou falar pra vocês, juntarem, assim, um dinheirinho, quem gosta de maquiagem importada, juntar um dinheirinho, pra comprar na Natasha Beverly Hills, pra comprar ruda. Eu sei que nem todo mundo pode, não é a realidade financeira da maioria das pessoas aqui, mas se você tá aqui porque você quer conhecer o que tem de melhor com relação a maquiagens importadas, eu tenho que ter essa sinceridade aqui com o meu público. Hoje, na Cefra Brasil, não tem uma paleta que eu acho maravilhosa, tipo, ah, vocês têm que comprar essa paleta, ela é incrível. Não tem. E é um pouco o que acontece também com máscaras, tá, gente? Eu não tenho nenhuma máscara aqui que tenha na Cefra Brasil que eu fale, nossa, essa máscara é um babado fortíssimo. Porque as minhas máscaras favoritas são It Cosmetics, tanto a Super Hero, quanto a Lash Blowout, elas são magníficas, tipo, não tem máscara que barre, as da Charty Tibri são muito boas, tanto a Pilotalk quanto a Legendary Lashes, a da Huda é muito boa também, a Legit. Os últimos lançamentos de máscaras têm sido, assim, muito bons, mas não chegarem, são marcas que ainda não tem aqui no Brasil. Uma marca que eu gosto muito pra máscara, eu vou até favoritar aqui, assim, ah, Ludi, não tenho ainda condição de comprar uma máscara dessa fora, o dólar tá muito caro, preciso de uma máscara importada boa aqui dessa pra Brasil. Lancome é uma marca que tem ótimas máscaras, tá? Elas não são ruins, eu tenho essa grandiosa há muito tempo, ela não seca rápido, ela pega bastante dos cantinhos, é uma máscara que alonga mais do que dá volume, mas eu acho ela competente, ela tem esse aplicador engraçadinho, né? A Mancier Big da Lancome também, eu acho muito boa, então, assim, a Lancome eu acho que é uma marca, sabe, consolidada em máscaras. É muito difícil você pegar uma máscara da Lancome e dizer, nossa, essa máscara é uma merda, é muito difícil, ai, desculpa, gente, é muito difícil disso acontecer. Uma que eu gostei pra chuchu, mas muito, muito mesmo, que vende aqui no Brasil, mas eu achei, assim, que tem um ponto contra ela, essa máscara que dá a Kat Von D, a Go Big or Go Home. Gente, ela dá muito volume, ela é impressionante, mas, tá vendo? a boca dela aqui do tubo, ela é totalmente arrombada, eu acho que entra muito ar e ela seca muito rápido. Se você é uma pessoa de uma máscara só, que usa a máscara todo dia, a mesma máscara todo dia, acho que você, de repente, vai conseguir fazer um bom uso dela. Só que eu, que particularmente alterno com outras máscaras que eu tenho, achei que ela secou rápido, viu? Achei. E assim, só que ela, no início, ela é incrível, ela dá muito volume, ela é muito boa. Uma outra que, assim, é um clássico que eu, particularmente, gosto muito, mas eu vejo pessoas falando que ela borra, que ela é muito gorda, mas aí é uma questão de gosto pessoal, é a Too Faced Better Than Sexy. Eu acho que ela dá muito volume, aquele volume bem sexy, então acho que são essas as máscaras, assim, da Cefra Brasil que eu gosto mais. Gente, de sobrancelha, assim, o que tem de melhor aqui é realmente a Benefit, né? O meu produto favorito da Benefit é o Goofy Proof e de lápis, eu gostei muito, todo mundo pergunta indicação de lápis, né? Claro, porque eu tô sempre de lápis claro, eu gosto muito do Nars Rouba na parte, que eu tô arrasada, que eu esqueci, é, na casa de uma amiga, né? Mas uma outra amiga minha salvou, eu perdi a promoção que teve da Privalha semana passada, gente, 30 reais que tava, meu Deus do céu, paguei super caro nele, é um bom lápis claro, eu acho que ele dura bem na linha d'água, de lápis colorido, eu continuo indicando os da Urban Decay, continua sendo pra mim, assim, os melhores, sabe? Muito bons mesmo, mas pena que eles são, assim, difíceis, porque tem muita cor esgotada e, assim, mesmo na promoção eles são caros, né? Então, é só se a pessoa, assim, usar muito, quiser investir muito, gostou, assim, de mais de uma cor, ou as cores, assim, mais clássicas, né? tipo preto, bege, marrom, que são as cores que a gente usa bastante. Agora, finalmente, produtos labiais, né? Eu vou favoritar esse batom que eu tô usando hoje, que vocês não conhecem ainda, que ele é novo, é o Balmy da Lancome, ele é o Mademoiselle Balmy, vou deixar o nome aqui, esse é na cor 8, gente, vocês sabem que eu tô na fase do Balmy, né? Depois que eu fiz preenchimento, batom, assim, mate, foi, assim, cancelado da minha vida, né? Esse aqui, dá uma suculência tão bonita pra boca, uma cor, ele tem um quê de mentolado, não é mentolado, é uma refrescância, assim, na boca, digamos, mas ele não tem gosto, sabe? De mentolado, como se tivesse geladinho na boca, muito, muito bom esse produto, gostei muito. Falando em Balmy, um outro que eu amo de paixão, venero, é o Sleep Shine da Fenty Beauty, esse aqui na cor Retro Rose, maravilhoso, ó, o da Fenty, a diferença é que o da Fenty é mais brilho, sabe? Ele é mais, aquela multidimensão de brilho na boca, o da Lancome, ele é Balmy, ele é muito hidratante, eu achei ele mais hidratante que o da Fenty, mas ele tem essa aparência um pouco mais opaca, não é mate, tá? Ao mesmo tempo, ele dá uma suculência, assim, o da Fenty, ele fica mais suculento, assim, parece que a boca fica até, um pouco maior, porque ele tem bastante, assim, micro brilhos, assim, eu gosto muito desses dois produtos, muito, 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 vocês vão ficar viciadas, viciadas, vão querer todas as cores, igual eu tô querendo, quem gosta dessa hidratação. De glosses, eu recomendo fortemente esses aqui da Dior, né, são os Stellar Glosses, eles são, assim, não são tão antigos, eles são mais recentes, gente, maravilha, essa cor aqui, 465, é difícil de achar, viu? Mas vai, assim, acompanhando na Sephora, na The Beauty Box, na época, porque tem ele em vários lugares, né, em algum lugar vai voltar, gente, em algum lugar vai voltar, e vocês vão conseguir comprar essa belezinha, ele tem um brilho, assim, um enrosado, assim, maravilhoso, sabe? Mas é aquele brilho, gente, ele não é discreto, ele não é discreto, esse gloss, ele tem muito brilho, e fica muito bonito. Na verdade, no Instagram, tem o efeito dele, viu? O meu Instagram, por culpa da Ludi, eu tô sempre mostrando também os produtos por lá, especialmente esses da Sephora, tá? Eu tenho uma outra cor aqui, a Mirrored, e eu tô querendo muito uma cor que não tenha tantos brilhos, né, como a Dior Soul Light, tem um outro nude também, que eu esqueci o nome, que eu achei, assim, bem chique, que não tenha tanto brilho na boca, esses do brilho, né, não é pra qualquer lugar que eu consigo ir, não, viu? Porque eles são brilhosos, eles são, assim, quase que metálicos, mas por cima de um batom, assim, opaco, eles ficam muito bonitos, porque eles dão aquela dimensão, né, aquela emoliência na boca, aquele high shine, de batom, assim, bala, pra quem quer essa indicação, os Fenty Beauty, né, os Mademoiselles, eles são os melhores aqui da Sephora Brasil, eu acho a embalagem bonita, sabe, moderna, eu indico muito duas cores, esse aqui, que é o Fic, que ele é um nude rosado, tá vendo? chiquésimo, e eu indico muito o vermelho, Mademoiselle, que é um dos vermelhos mais lindos, que eu tenho na minha coleção, gente, eles são fininhos, eles são maravilhosos, pigmentados, ficam um veludo na boca, quem conseguiu uma promoção da Tom Ford, maravilhosa, gente, como eu consegui dessa daqui, que foi 89 bolsinhos, eu ainda ganhei um de graça, tipo, saiu 89 e os dois, maravilhosa, essa promoção que eu postei lá no Instagram, os batons da Tom Ford são incríveis, são muito bons, é uma experiência, sabe, porque a embalagem é linda, as cores são lindas, então é isso, gente, espero muito que vocês tenham curtido as indicações aqui hoje, vocês têm indicações maravilhosas também, para as outras pessoas, deixa aqui nos comentários, não esqueçam de me contar o que vocês compraram, de me marcar lá no Filtrim Por Culpa da Lude, de me marcar lá no Instagram, eu adoro participar, gente, ó, um grande beijo, até os próximos vídeos, tchau!